Senhor presidente, todos os vereadores aqui presentes, meus companheiros, uma boa tarde. Como foi falado aqui nessa tribuna, a respeito de vários temas, inclusive o tema do pedágio, que eu posso ser sincero para vocês, seria até bom, seria até bom, seria até bom que não pagasse mesmo esse pedágio aí, para a gente poder passar de graça, porque moramos na cidade, pois não... Senhor, o senhor me concede uma parte? Eu coloquei essa questão em discussão, mas eu quero aqui ressaltar mais uma vez, esse pedágio, esse termo de compromisso, não foi ninguém que falou para mim, eu vi esse termo de compromisso, porque eu trabalhava na Secretaria de Assuntos Jurídicos, então foi na época do então presidente do prefeito BSL, e eu quero fazer defesa aqui sim, hoje o nosso deputado do deputado estadual Marco Aurélio, porque esse termo de compromisso já estava formalizado e ele não teve condição de fazer qualquer alteração. Lógico que algumas lideranças, até ligadas ao DEM e a outros partidos que faziam parte daquela coligação, brigaram, só que eu acho que podia ter brigado mais, porque essa lei que está sendo aprovada hoje em Brasília, ela está vindo para corrigir uma distorção, que poderia lá atrás já ter sido solucionada. Então algumas coisas não foram pessoas que contaram para mim, eu vi, como vi também aumento de tarifa, que gente que antes era a favor, hoje é contra, mas enfim, é um outro assunto. Obrigado, vereador. Senhores internautas, eu quero deixar aqui bem claro para vocês, que está aí como o Hernani acabou de colocar, é bom as pessoas ficarem inteiradas do que está acontecendo na nossa cidade, para que ela fique bem informada. Vamos agora mudar um pouco o tema, falando a respeito da palestra. Nessa sexta-feira agora, às sete horas da noite, teremos uma palestra aqui nessa casa, com o Robson Freitas, que foi um ex-dependente químico. E eu gostaria de convidar todos os munícipes a estarem presentes nesta palestra, que vai ajudar e muito a nossa cidade de Jacarei. Marca bem aí, sexta-feira agora, às sete horas da noite. Ah, mas é feriado. Eu vou estar descansando, mas se você quiser, você pode estar aqui, porque esse vereador vai estar nessa palestra, e nós temos a certeza absoluta, que o que você vai ouvir, vai ajudar e muito, você orientar o teu filho, que está nas drogas, tua filha, que está envolvida neste caminho, que é um caminho muitas das vezes sem volta. Aqueles que se envolvem, dificilmente conseguem retornar. E eu quero falar um pouco também a respeito de educação. Tem muitas pessoas me procurando no meu gabinete, e eu acho injusto uma pessoa colocar o filho na creche, ou a sua filha na creche, e ir dormir. Olha, pera lá, pera lá. Isso é injusto. Coloca a criança na creche, e depois volta a dormir. Olha, eu quero deixar aqui um recado. Isso é injusto, tá? Tem muitas pessoas nos procurando, querendo colocar a sua criança na creche, não pode colocar. Então vamos olhar com mais carinho para essa situação, que olha, é demais, é um absurdo. Eu sinto muito em falar, é um absurdo, é uma falta de consideração para aquelas mães que querem trabalhar. E não é só cinco, nem dez, não. Tem muitas mães nos procurando que querem trabalhar e não podem trabalhar, porque na rua dela tem pessoas que colocam dois filhos na creche e voltam a dormir. Olha, sinceramente, nós do PRB não aceitamos isso na nossa cidade de Jacareí. E eu quero deixar aqui, para a cidade de Jacareí, os meus parabéns, quarta-feira, dia 3, né? Dia 3 agora. Jacareí faz 361 anos. Olha, a cidade está crescendo. E muito obrigado por aceitar, né, este amigo, que está apenas 8 anos na cidade e estamos aqui de vereador. Você nos aceitou como vereador nessa cidade? Conte conosco. Eu quero colocar aqui, para você, tem como dar um zoom? Vamos puxar um pouquinho. Só deixar o dedinho ali, né? Parabéns, Jacareí. Seja uma cidade de progresso. Desenvolva cada dia mais. Cuide dos seus cidadões, que aí moram. E com certeza absoluta, a nossa cidade será bem desenvolvida, se todos nós tivermos esta responsabilidade. Nós do PRB parabenizamos a nossa cidade de Jacareí por mais um ano de vida. Parabéns, Jacareí. Felicidades para vocês. E um forte abraço deste amigo, Rogério Timóteo. Parabéns, Jacareí.